E aí, tranquilo? É quem tá falando mais, meu zéu. Pra você que não conhece, eu tenho 20 anos, trabalha aqui em casa com compra, venda e manutenção de iPhone, fechou? Hoje a gente vai falar, hoje eu quero te mostrar, te apresentar pra quem muita gente nova aqui no canal, tá ligado? Muita gente nova mesmo e muita gente que nem sabe como que eu trabalho. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês como que funciona, como que você pode ganhar dinheiro com revenda de iPhone. Comprando iPhone barato e vendendo aí na sua cidade sem precisar saber importar, sem precisar até mesmo fazer manutenção, fechou? Então, vou explicar pra vocês exatamente como que eu faço pra ganhar dinheiro com iPhone e pode ser aí uma porta de entrada pra você, pra sua família, uma mudança de vida pra você, tá ligado? Pro seu futuro e quem sabe se você não tem um filho, quando você tiver um filho, até pro seu filho, tá ligado? Falo isso porque muitos de vocês conhecem já a minha história, sabem que eu nunca fui de ter condições, nada que vocês veem aqui no canal, eu tinha condição de comprar. E tudo isso eu tenho e tudo isso, graças a Deus e graças também a muito esforço, eu consegui por causa desse mercado que eu vou falar pra vocês hoje nesse vídeo. Vou abrir aqui pra vocês como que funciona e quem sabe aí não seja esse vídeo que vai mudar também o seu futuro, a sua vida, que vai trazer um mercado novo pra sua vida, uma fonte de renda nova pra sua vida, pra você também começar a viver um pouco de iPhone, tá ligado? Pra quem não sabe, eu vivo de iPhone já tem mais ou menos aí uns 5 anos e desde então, minha fonte principal de renda foi iPhone até mais ou menos o ano passado, não lembro. Até esses dias aí no YouTube eu comecei a ganhar um pouco mais aqui na internet do que com iPhone. Então aí, minha renda principal, hoje é a internet porque é algo que eu me dedico mais, eu passo mais tempo gravando, fazendo roteiro, fazendo tudo que eu preciso pra internet, porque é algo que eu gosto ainda mais do que mexer com iPhone. Gosto muito de mexer com iPhone, gosto muito de vender iPhone, mas mais do que isso, o YouTube aqui pra mim tá sendo um sonho realizado, tá ligado? Tô tendo minha audiência, tô crescendo meu canal, crescendo minhas redes sociais, tô conseguindo somar na vida de muitas pessoas, a gente tem os cursos, e tem alguns alunos lá também que crescem junto comigo, tá ligado? Então, cara, eu, por mais que eu goste de iPhone, hoje eu posso te falar que eu tô vivendo um sonho trabalhando aqui com a internet também. Mas, hoje o assunto não é a internet, né? Hoje o assunto é iPhone, é uma fonte de renda ótima, de diversos fatores, tá ligado? Então, eu vou falar pra vocês como funciona, então, ó, já deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo depois, qualquer coisa, vamos falar uma palavra? Não, você quer saber, eu vou fazer o seguinte, ó, no final desse vídeo eu vou falar uma palavra só pra ver quem vai ficar até o final do vídeo, mano. Vou falar uma palavra, vocês vão comentar, não deixa eu esquecer essa palavra, por favor, não esqueça de falar. Então, vamos lá, mano, como que funciona? Como assim ganhar dinheiro com iPhone, mano? Como que eu vou ganhar dinheiro com iPhone, Zé, ó, não tô te entendendo? Pra quem não sabe, existe um mercado de compra e venda de usados. Assim como tem na sua cidade aí uma concessionária que vende carros usados e compra carros usados, tem também um mercado de vendas de celular usado, tá ligado? Então, isso significa que, da mesma forma que o cara consegue ganhar dinheiro vendendo carro, você também consegue ganhar dinheiro vendendo iPhone, você consegue ganhar dinheiro vendendo videogame, você consegue ganhar dinheiro vendendo móveis, você consegue ganhar dinheiro vendendo muita coisa usada, tá ligado? E eu vivo disso desde que eu tinha uns 16 pra 17 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar com isso. E dentro desse mercado, o que que acontece? Eu hoje, sabendo comprar um iPhone barato, eu consigo comprar um iPhone barato, por exemplo, vamos lá, um iPhone XR aí, vamos arredondar, que venda a R$2,900 usado, eu consigo comprar aí mais ou menos por uns R$2,500, R$2,400, e depois eu vendo por esses R$2,900. Dando lucro aí mais ou menos de R$300, R$400, nesse caso que eu tô explicando de exemplo aqui pra vocês. Tem casos que a gente ganha muito mais, tem casos que a gente ganha R$100, R$150 por venda, tá? Mas é só pra vocês entenderem que existe esse mercado, tá? Então, tem um cara ali na esquina que ele postou lá no Facebook que tá vendendo um iPhone, a gente vai, negocia com ele o iPhone, o iPhone vale R$5.000, aí você oferece R$2.500 pra ele, ele quer os R$2.500 pra pagar uma conta, por isso ele acaba vendendo mais barato, ele tá precisando muito do dinheiro, ele pega esses R$2.500, e aí você pega o celular dele, e você pagou R$2.500, só que vale R$5.000, então aí depois você vai anunciar por R$5.000, vamos supor que pra vender barato você vende aí por uns R$4.500, ainda você consegue lucrar aí R$2.000, entendeu? Então, basicamente é assim que funciona. Ah, ô Zé, aqui na minha cidade não tem iPhone barato. Tem sim, toda cidade tem iPhone barato, por quê? Porque a Apple, mano, é uma empresa mundial, tá ligado? É uma empresa muito grande. Ah, foi legal você falando. Ô Zé, eu não tenho iPhone barato na minha cidade. Tem sim. Mas tem, é verdade, tem, é claro que tem. Tem sim, vai trabalhar. Vagabundo? Tem, tem, vai trabalhar. É bem isso, mano. Enfim, rapaziada, tem iPhone barato nessa cidade, mano? Porque a Apple é uma empresa, tipo, muito grande, cara. Você não tem ideia do tamanho da Apple. Então, independente do lugar que você for, se você for no Nordeste, se você for em qualquer lugar, na Bahia, cara, onde você quiser passar, vai ter alguém com iPhone. E onde tem alguém com iPhone, ele não vai ficar com esse iPhone pra sempre. Ou seja, ou ele vai comprar outro iPhone, ou ele vai vender esse iPhone. E quando ele for vender, você pode ganhar dinheiro com isso. Ou quando ele for comprar, você também pode ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter gente comprando e vendendo. Ninguém fica o resto da vida com o celular. E nunca vai ficar, porque as empresas que fabricam o celular nunca vai fazer um celular pra durar a vida inteira. Porque se elas fizeram um celular que durou a vida inteira, não vai vender mais celular. Tipo, só aquele celular lá e acabou. Aí morre a indústria de smartphone. Então, isso não vai acontecer. Sempre os celulares vão ficando obsoletos. Sempre vai ficando pra trás. E vai precisar trocar outro. Vai precisar pegar o mais novo. E nessa jogada aí, sempre vai ter alguém aproveitando essa oportunidade pra ganhar dinheiro. Que no caso, a gente que trabalha com o Zado acaba aproveitando bastante. Ah, Oziel, eu vejo você fazendo tantos vídeos aí, tipo, trocando tela, pegando mais barato porque tá quebrado. Sim, realmente. Eu faço bastante vídeo assim, mas se você entrar aqui no canal, você vai ver também que tem muitos vídeos que eu mostro eu pegando o celular inteiro. Como assim inteiro? O celular que não precisa mexer nada. Às vezes você acha que só vai achar mais barato se você souber fazer manutenção. Mentira. Você vai achar mais barato também ele funcionando tudo certinho se você souber comprar, souber as estratégias pra negociar. Então, não tem essa de, pô, preciso fazer manutenção pra trabalhar com revenda. É lógico que se você souber fazer manutenção, é o que eu falo sempre, até pros meus alunos dentro do curso eu falo. Se você só sabe revender e não faz manutenção, você só vai poder comprar aparelho que tá funcionando certinho. Agora, se você sabe revender e também sabe fazer manutenção, aí o seu leque de opções é lógico que vai aumentar porque além dos aparelhos tudo certinho, você vai poder pegar os aparelhos também que estão cheios de detalhe porque você sabe arrumar. E quando você sabe arrumar, além do dinheiro da venda, você vai ganhar também na mão de obra, na peça que você vai colocar. Enfim, o lucro realmente é maior, mas isso não significa que você não pode trabalhar pegando um iPhone inteiro sem precisar mexer em nada. Falo porque, um exemplo, fiz um vídeo aqui do XR, inclusive tá no card aqui em cima. Esse XR aqui, eu não precisei fazer nada, peguei ele na garantia, peguei por R$2,400 e eu consigo vender ele hoje aqui na minha cidade no mínimo chutando baixo por R$2,800. Então, não precisei fazer nada. Qual o trabalho que você vai ter pra fazer isso, né mano? Óbvio, você vai ter o trabalho de conversar com o cliente, tá ligado? Pra negociar, pra comprar, ir buscar o celular, tirar foto e anunciar. Depois você só vai entregar, ganhar o seu dinheiro, é isso, entendeu? É basicamente isso que você faz quando você trabalha com iPhone funcionando tudo certinho. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra viver disso sim, tá ligado? Vamos colocar aí, qual o lucro médio? A gente tira aí, pelo menos R$150, eu falo pro pessoal, mano, pelo menos R$150 você tem que tirar no iPhone, menos que isso não compensa. Então, vamos colocar aí R$150, aí você faz vezes aí quanto você acha que você consegue vender no mês ou num dia. Então, dá bastante, tá ligado? Dá pra viver disso, dá pra trabalhar com isso. Qual é o melhor lado disso, mano? Tudo que eu tenho hoje por causa do canal, tá ligado? Tipo, os cursos, esse canal aqui é fruto desse trabalho. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, o trabalho que você vai ter trabalhando com isso, é basicamente conversar com o cara e buscar, anunciar e entregar, entendeu? Lógico que tem alguns fatores dentro que você tem que testar na hora de comprar e tal, não é simplesmente ir lá e comprar, porque senão você vai acabar tomando muito prejuízo. Tem que saber comprar, lógico, mas resumidamente são esses quatro passos aí. Dentro desses quatro passos, quanto tempo você acha que você demora pra fazer isso? Cara, é uma coisa que eu falo pro pessoal, não demora mais do que duas horas, entendeu? É um processo de compra que demora duas horas. Então, duas horas do seu dia você consegue comprar e vender e sobra aí o resto do seu dia pra você fazer alguma coisa de útil, passar com a sua família, fazer qualquer coisa que você quiser. Eu investi meu tempo em outro trabalho, que é o YouTube, que é o meu canal, que é o meu negócio da internet e tudo que eu tenho hoje é porque esse trabalho me deu tempo de sobra. Então, com esse tempo de sobra eu consegui fazer mais coisas ainda. Então, além do seu negócio que dá bastante dinheiro realmente, é um negócio que não toma tanto assim o seu tempo. O Zé, funciona realmente, você não tá falando aqui só pra melodia? Cara, funciona. Se você entrar no meu Instagram eu tenho uma aba lá de depoimentos, lá no destaque lá, você vai ver que muita gente já me mandou mensagem. O Zé, eu consegui. Se você ler os comentários do vídeo também você vai ver que bastante gente já conseguiu. Inclusive, se você já fez alguma grana nesse mercado, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Demorou? Lógico que também tem muita gente que fica meio perdida no começo justamente porque não é simplesmente chegar, comprar o aparelho e passar. Por quê, mano? Como que eu vou começar, O Zé? O primeiro passo é você estudar o mercado da sua cidade porque você precisa saber ali dos preços, de quanto você pode pagar, quanto você vai vender. Tudo isso você precisa saber, estudar o mercado pra você saber qual iPhone vende mais na sua região. Cada cidade é um preço, entendeu? Não adianta eu falar o preço da minha cidade porque na sua vai ser totalmente diferente. Então, cada cidade é um preço. É, se a sua cidade for a minha cidade aí, beleza. Então, você precisa saber como funciona a sua cidade pra você saber qual iPhone que vende mais. Aí, você vai pegar aquele iPhone que vende mais pra ter chance de vender mais rápido. Muita gente não faz isso. Muita gente simplesmente sai comprando iPhone. E aí, na compra também, você precisa saber comprar pra não tomar prejuízo. Falo que hoje eu tomei muito prejuízo, tá ligado? Dinheiro que, nossa, não tem nem como calcular de tantos prejuízos que eu já tomei. Esse dia eu falei do assalto, que eu fui assaltado. Deu bastante prejuízo. Já tomei muito prejuízo em cima desse prejuízo que eu aprendi a comprar, tá ligado? Ah, o Zé, eu tô com medo de tomar prejuízo. Mano, você só vai tomar prejuízo se você não estudar o mercado, se você não souber como funciona. Se você souber comprar, se você souber como funciona, souber os riscos, souber bastante coisa do mercado, raramente você vai tomar prejuízo. Por quê? Eu tomei prejuízo até eu aprender tudo o que eu precisava. Ainda não sou o cara que não precisa aprender mais, lógico, mas hoje é muito raro eu tomar prejuízo, entendeu? Tipo, comparado com antigamente que eu tomava direto, que eu comprava muita porcaria de celular, hoje eu tomo pouco prejuízo, entendeu? É muito raro mesmo dar algum BOzinho de eu ficar no prejuízo. Geralmente, no mínimo, empata, mas, cara, tomar prejuízo só há muito tempo. Até empatar tá sendo bem difícil porque eu realmente falo pra vocês que eu aprendi a trabalhar. Tanto que hoje eu tenho meus cursos onde eu ensino pessoas a fazer isso justamente porque eu aprendi tomando muito prejuízo e eu não quero que o pessoal aprenda com prejuízo. Então, eu coloquei tudo que eu aprendi nos cursos e tal e tá lá. Bom, mano, basicamente é desse jeito que funciona. Eu quero falar pra você que tá me assistindo agora que, tipo, talvez você se interessou por isso, não sabe. Às vezes você tá aqui porque você só quer comprar um iPhone pra você usar. Então, às vezes você tem o sonho de ter um iPhone mas nem imagina que você pode ter, tipo, vários iPhone que você pode vender pras pessoas iPhone pra vocês um mercado que realmente funciona. Se você entrar aqui tem vídeo muito antigo meu que eu já fazia isso na época que eu nem tinha carro que eu ia entregar de bicicleta dava certo, entendeu? E ainda dá certo porque eu ainda vendo ainda trabalho com isso. Então, pode ser, mano, uma porta de escape pra você. Pode ser um negócio que vai mudar a sua realidade que vai mudar a sua vida. É um mercado também pra quem gosta desse lance de tecnologia é um mercado muito da hora de trabalhar, tá ligado? Você lidar com um cliente vende iPhone você sabe como funciona sabe como que é sabe explicar sabe pegar mano, é muito gostoso de verdade sobra tempo pra você fazer bastante coisa então, basicamente é isso que funciona e se você tem interesse em entrar nesse mercado vou deixar aqui embaixo mais uma vez falando pra vocês link de curso que eu recomendo, tá? Se você não é inscrito no canal se inscreve que eu vou mostrar bastante coisa sobre isso já tem bastante coisa aqui no canal também sobre isso e eu vou deixar também a websérie livre com iPhone de graça aqui pra vocês assistirem e entender mais sobre o mercado, fechou? Todos os links estão aqui embaixo se inscreve no canal eu quero te ajudar a ganhar dinheiro com iPhone a crescer com iPhone não só a ter o seu próprio iPhone mas também como poder viver de iPhone fechou? Então, basicamente é isso me segue no Instagram que é Roboseal Vidal e ó se você chegou aqui até o final do vídeo quero que você comente aí coloca assim ó até o fim fechou? Coloca só até o fim aí que eu vou saber que você assistiu tudo muito obrigado tamo junto você é demais moleque é nóis falou